Ache, veículos, vai te botar pra cima, com certeza, porque um carro novo já deixa qualquer pessoa com alto astral, certo Ricardo? Exatamente. Ah gente, carro com cheirinho de novo, com desenho bonito, com motoseirinho, sabe assim, pra você sair por aí com tranquilidade. E Ache, essa semana tá vindo com uma super promoção, tem Palio, ED e EDX, a pronta entrega Ricardo? Pronta entrega, é só vir pra cá, fazer o chequinho e levar o carrinho embora. Financiado, a partir de 20% de entrada, você leva o carro embora. Gente, é uma moleza, tá facilitado mesmo, ele sempre a pronta entrega, em várias cores. Tem muito Palio bonito aqui, você vai fazer a festa, o astral vai ficar lá em cima e você vai sair desfilando com um carro zero quilômetro. Quer coisa melhor? Não tem, né? Agora, se você tá mesmo assim procurando um carro usado, bom, carro usado da Ache tem cheirinho de novo, presta atenção que eles estão com um festival de usados, certo? Vem pra cá, final de semana passada nós fizemos anúncio, foram medidos somente 60 carros usados, por quê? Porque o preço tá bom. Vem pra cá que você não vai sair sem seu carro zero, usado, o que você quiser. Picape eles têm, não é verdade? Picape working a partir de R$10.800. Que seria esse carro aqui, a partir de R$10.800 você leva uma picape como essa daqui, na Ache veículo. A gente tem que correr, as condições estão bem especiais, o atendimento Ache é um atendimento campeoníssimo, eles são muito simpáticos, vem tomar um café. De segunda a sexta-feira das? Das 8h às 20h. Sábado. Das 9h às 18h. Domingo. Domingo também, por quê? Porque o nosso nome é trabalho e o pedido é a Laestra. Gostou dessa? Avenida Doutor Gastão Vidigal? 1087. Fica pertinho do César, telefone. 837-92-222. 837-92-222. Assiste veículos, agora eu vou dar uma voltinha, vou fazer um teste de drive de palio, vamos lá? Tchau.